A endoscopia é um procedimento muito utilizado na medicina tradicional humana e atualmente também vem sendo usada na medicina veterinária. A endoscopia em cães é pouco invasiva, é capaz de diagnosticar diversas doenças, coletar materiais para biópsias e pequenas cirurgias quando necessário. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso com o doutor Marcelo Morato, médico veterinário. Doutor Marcelo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por me receber. A gente está cada dia mais interessado em cuidar bem dos nossos pets. A relação dos humanos com os pets melhorou muito, evoluiu, isso é muito bom, né doutor? Sim, com certeza. O procedimento, a finalidade é semelhante ao do procedimento realizado em humanos, mas na hora do procedimento, como é feito? Porque estamos falando de um animalzinho, de um cãozinho, de um gatinho. Você definiu muito bem, né? Os objetivos do procedimento, então, nós podemos fazer pequenas cirurgias, biópsias, remoção de corpo estranho. E tudo isso é bastante importante porque eu trato o gastrointestinal, se eu preciso fazer um acesso cirúrgico, por exemplo, o cãozinho engoliu uma meia, né? E eu tenho que fazer um acesso cirúrgico, sempre é uma cirurgia contaminada, porque o trato gastrointestinal é contaminado. Então, ter que abrir a parede abdominal, abrir o estômago, sempre vai ser um procedimento extremamente complexo, complicado. Depois, esse animalzinho não vai poder comer, ele vai ter que ficar sondado. Então, é um procedimento super complicado que é trocado por um muito simples, né? A gente faz uma anestesia, então, é claro que o animalzinho tem que estar sob anestesia. Vai estar dormindo ali, não? No caso do ser humano também, né? Geralmente é um medicamento que é feito, pelo menos uma sedação. A gente faz uma anestesia nesse animalzinho e entra o procedimento, é exatamente os aparelhos, os equipamentos, exatamente no mesmo formato do ser humano. O que esses animaizinhos andam engolindo, doutor? Você já falou aí da meia. Isso. Então, a gente recebe animalzinho que comeu brinquedo, né? Geralmente em pedaço, então ele pega lá uma bolinha que ele consegue despedaçar e engolir aqueles pedacinhos. Só que aquilo não vai conseguir passar do estômago, muitas vezes, né? Então, a gente começa a ter gastrite, esse animalzinho começa a vomitar. E eu sempre corro o risco de que se isso for para o intestino, aí sim ali... Se agrada. Ali, é. Ali costuma ser bastante grave. Porque o intestino, ele vai fazer o peristaltismo, aquele movimento para tentar levar para frente, e às vezes ele não vai conseguir. Quando ele não consegue, ele começa a necrosar. E o intestino necrosado é algo extremamente grave, que vai trazer um risco gigante para a vida desse animalzinho. Se eu percebi que esse animalzinho, né, acabou comendo alguma coisa que não devia, o que faz? Imediatamente levar para o médico veterinário. Não tente, isso é bastante importante, não tente induzir vômito nesse animalzinho. Porque a gente não sabe exatamente o que é esse objeto e não sabe onde ele está. Então, você tentando induzir vômito nele, você pode fazer ele, por exemplo, fazer uma falsa via. Onde ele vai tentar vomitar, mas ele vai aspirar. E aí eu tenho um risco gigante de um óbito muito rápido nesse animalzinho. Você não sabe onde está. Então, se isso já passou para o intestino, o vômito não vai adiantar de absolutamente nada, né? Então, levar imediatamente para o médico veterinário de confiança, para que ele possa fazer a primeira coisa, um exame de imagem, né? Saber se tem mesmo alguma coisa naquele estômago. Pode ser um raio-x, um raio-x contrastado, às vezes uma ultrassonografia. E a partir daí, se necessário, entrar num procedimento de endoscopia. Agora, se eu não percebi, doutor Marcelo, né? Às vezes não estava com o meu pet, quais são os sinais de que ele possa ter engolido alguma coisa? E esse é um desafio bem grande, porque são sinais inespecíficos. Apatia, vômito, são os principais sinais que a gente tem. Ou seja, o animalzinho fica mais caidinho, mais quietinho, às vezes não quer comer, e ele vomita ou regurgita, porque tem diferença nas duas coisas. Só que esses sinais são muito comuns em praticamente tudo. São sinais comuns em viroses, são sinais comuns até em câncer, né? Então, vai muito do clínico poder fazer esse diferencial, tanto no histórico, onde eu vou perguntar, por exemplo, para a família do pet, olha, ele tem acesso a alguma coisa? Então, às vezes o doutor vai falar, olha, ele tem acesso, ele tem um monte de brinquedo, ou ele tem acesso ao quintal, onde tem alguma estrutura que ele possa engolir, né? Ou o doutor vai falar, não, mora num apartamento, não tem acesso a absolutamente nada. E a partir daí, a gente poder pedir esses exames de imagem, que vão me dizer se tem alguma coisa lá dentro ou não. Isso, claro, a gente falando de corpo estranho, né? Que daí a gente também tem a função da colheita de biópsias para a endoscopia. Sangue nas fezes, pode ser no final? Sangue nas fezes também, pode ser. Depende muito como está esse sangue, né? Eu tenho dois tipos de sangue que eu posso encontrar nas fezes. O sangue vivo, que eu chamo de hematoquesia, que geralmente é um sangramento mais oriundo da porção final do intestino. Então, da região ali do intestino grosso. E eu tenho a melena, que é o sangue já digerido nas fezes, é quando está mais preto, mais escuro. Esse, geralmente, é de porções mais craniais, que a gente chama do trato gastrointestinal, por exemplo, do estômago. Então, esse sinal da melena é um que, geralmente, demanda uma endoscopia também investigativa. Onde pode ter uma estrutura ali, como pode ser que a gente só colete uma biópsia. Quanto tempo demora o procedimento nos animais? Varia muito do que a gente tem que tirar. Então, por exemplo, se eu entro num estômago que está cheio, com ração, por exemplo, e eu tenho várias estruturas para serem removidas. Esse é bem desafiador, esse é bem chato de fazer, porque demora bastante tempo. A gente acaba tendo que pegar um por um desses fragmentos. E, às vezes, se são muitos fragmentos, a gente até para a endoscopia e vai para a cirurgia aberta. Por ser muito, às vezes, eu não consigo fazer essa remoção. Agora, quando é um procedimento, por exemplo, a gente tira bastante meia. Meia é uma coisa muito comum. Comedores de meias. É, porque eles encontram, é um fácil acesso e eles acabam comendo. E é absurdo, porque eles engolem inteiro, como se fosse um macarrãozinho, sabe? Eles puxam e engolem inteiro. Esse costuma ser muito mais fácil, porque ela é fácil de encontrar, ela é fácil de pegar com a endoscopia e ela é fácil de passar pelo cárdia, que é o esfínter de entrada do estômago. Então, eu tenho algumas estruturas que a hora que eu pego lá dentro do estômago, quando eu vou passar pelo cárdia, ele escapa. E a meia, não. Então, esse é um procedimento que costuma levar 10, 15 minutos, a gente resolve o problema do paciente. A endoscopia, ela pode ser feita em qualquer PET? Basicamente, em qualquer PET. Então, a gente tem uma certa limitação de tamanho. Então, animais muito pequenininhos, bem filhotinhos, um gatinho filhote, eu não vou ter a probe que eu consigo entrar ali. Mas, de forma geral, a gente nunca teve nenhuma limitação no hospital de falar, nesse eu não vou conseguir fazer. É uma coisa que a gente consegue fazer desde um gatinho até um cão bem grande. É isso aí. Fiquem atentos aos sinais, então, porque quem tem PET em casa sabe que eles vão pegar uma meia, que eles vão morder uma tampinha, qualquer coisa que estiver pelo chão, porque o PET gosta de brincar da natureza dele. E a gente tem que ficar atento e cuidar muito bem. Doutor, vamos passar a rede social? Claro. Eu vou passar duas, a do hospital e a minha. Então, tem o arroba Vida Pets, que lá consegue ter acesso ao hospital e a tudo que a gente faz. Muitas dessas fotos que a gente mostrou ali, a gente sempre posta por lá, né? E a minha, a rede, que se o pessoal tiver alguma dúvida, porque a endoscopia é um artifício muito importante para a gente evitar a cirurgia aberta, para não ter que abrir um estômago, que é uma cirurgia muito mais complicada, né? Então, se tiver alguma dúvida, também pode mandar arroba marcelomoratovete. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor, sempre por aqui, né? Dando dicas para a gente cuidar bem dos nossos PETs.